Onde o Partido Verde governa a vida melhora. No Congresso Nacional, sou autor da proposta que tipifica a corrupção como crime hediondo. Também estou empenhado na luta contra a pedofilia e a violência doméstica, em defesa da vida e da família. O Partido Verde quer isso. Um Brasil ecologicamente sustentável, sem corrupção e socialmente justo. Venha conhecer o nosso trabalho, venha para o Partido Verde. Partido Verde